O mês de maio chegou e com ele muitas novidades também chegaram no catálogo da Netflix. Diversos novos animes foram lançados e um deles foi o tão esperado Jujutsu Kaisen que enfim chegou no catálogo da Netflix. E rapaziada, além de Jujutsu Kaisen também chegaram muitos animes esperados e também foram lançados novas temporadas de animes que já estavam na plataforma. Se você está aqui nesse vídeo e quer saber tudo sobre os novos lançamentos que chegou agora no mês de maio, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou trazer a lista completa com todos os animes que receberam atualizações na Netflix. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Se inscreva aqui no canal, pois toda semana eu posto vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você quer realmente ficar por dentro de tudo, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E se você quer ajudar o canal e ainda por cima ter acesso ao grupo do WhatsApp, sim, nós temos um grupo no WhatsApp, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios e de quebra ainda vai estar ajudando financeiramente o canal. E eu agradeceria muito. Se você for se tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora sem mais delongas, vamos para todos os lançamentos do mês de maio. E bem rapaziada, o mês de maio foi realmente uma bomba de novos lançamentos que a galera estava esperando. E ó, vou logo dar um aviso aqui para quem está aqui no vídeo. Vai sair um vídeo essa semana ainda mostrando os lançamentos que já foram renovados e vão ter novos lançamentos ainda nesse mês. A Netflix está maluca. Ela já acabou de lançar agora novos episódios, lançou novos animes e já renovou. E vai estar lançando novamente ainda esse mês. Mas isso é um papo para outro vídeo. Então se você está aqui e quer entender tudo sobre isso, se inscreva. Pois essa semana ainda vai sair o vídeo falando sobre todos esses novos lançamentos que vão acontecer ainda esse mês. Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre lançamentos que aconteceram agora no dia 1 de maio. E bem rapaziada, o primeiro anime que eu quero falar sobre é Dr. Stone. Dr. Stone recebeu a sua primeira temporada na Netflix. E ela chegou tanto dublada quanto legendada. E Dr. Stone é assim, né? É um anime que de certa forma é até um pouco que conhecido, né? Obviamente ele não é um dos mais populares. Mas ele é acima da média quando o querido é popularidade. Ele fica ali um pouco acima. Como só foi lançada a primeira temporada do anime, até o momento ele só possui 24 episódios na Netflix. Mas convenhamos, é uma quantidade boa de episódios para você que vai começar a assistir esse anime. Já começar a entender qual é a temática, qual é a história, qual é o enredo que o anime aborda. Se você ainda não assistiu esse anime, corre para assistir porque eu recomendo demais. E outro anime que recebeu uma nova atualização, né? Já esse aqui recebeu novos episódios. Foi Black Clover. E cara, esse aqui particularmente, eu estava muito ansioso para chegar a novos episódios. Porque desde que foi lançada a sua primeira temporada no mês passado, eu comecei o anime, né? Recomecei no caso pela Netflix. E eu simplesmente terminei o anime em uma semana. Cara, esse anime é muito bom. Eu estava muito empolgado para ter novos episódios. E a Netflix fez a boa e lançou a sua segunda temporada também, dublada. E eles lançaram mais de 50 novos episódios. Então se você aí gosta de Black Clover, eu recomendo muito esse anime. Porque esse anime realmente é muito bom mesmo. E também, ele é um dos mais populares da atualidade. Se você ainda não assistiu, corre para assistir. Agora, se tem um anime que realmente foi uma bomba de novos episódios, foi Haikyuu. Haikyuu teve a sua primeira temporada lançada, né? No mês passado, junto com Black Clover e alguns outros lançamentos. Mas esse mês, a Netflix simplesmente fez a boa. E lançou três novas temporadas de Haikyuu. A segunda, a terceira e a quarta. Porém, galera, não se confunda. Por mais que tenha realmente muitos novos episódios, que é algo muito bom. E o anime também em si, ele é muito bom também. Mas uma coisa que eu preciso avisar aqui para vocês. É que até o momento, apenas a segunda temporada, né? Das que foram lançadas, está com dublagem. Então se você aí tem problema em assistir anime, né? Com dublagem em japonês. É melhor nem assistir esse anime. Porque até o momento, apenas as duas primeiras temporadas do anime está com dublagem. E não tem. Quando vai chegar a dublagem? E se a dublagem vai realmente chegar? Então tá aí, né? Tem o Haikyuu. Por mais que seja um anime muito bom, tem esse ponto vermelho aí, que é bom todos ficarem atentos. E agora um anime um pouco menos conhecido, que também foi lançado na Netflix, é o World Trigger. Esse anime, assim, né? Ele foi também um que teve muitos episódios sendo lançados. Inclusive, na verdade, ele foi o anime que mais teve episódios lançados. Foram 99 episódios dublados e lançados do anime na Netflix. Então se você tá aí doido pra maratonar um novo anime, o World Trigger é uma boa opção. E por fim, né? Agora deixando o melhor para o final, o anime também que foi lançado foi Jujutsu Kaisen, junto com o filme Jujutsu Kaisen Zero. E cara, esse aqui eu falo. Esse anime é o melhor dessa lista e talvez, até pra algumas pessoas, pode até ser o melhor anime da Netflix agora, é? Tem muita gente que já considera Jujutsu Kaisen como superior a One Piece. Então se você tá aí, querendo conhecer um novo anime que realmente você sabe que vai ser muito bom, Jujutsu Kaisen é certamente a melhor opção. Foi lançado a primeira temporada do anime, junto também com o filme Jujutsu Kaisen Zero. E ó, aqui vai uma vida. Se você ainda não assistiu Jujutsu Kaisen e vai começar a assistir, primeiro assiste o filme Jujutsu Kaisen Zero. Aí só depois disso, você deve assistir a primeira temporada. Isso porque os acontecimentos do filme Jujutsu Kaisen Zero acontecem antes da primeira temporada. Então vai ficar melhor aí pra você conseguir entender um pouco da linha temporal do anime. Só que aqui vai ressaltar um aviso um pouco triste. A primeira temporada de Jujutsu Kaisen só tá conseguindo ser visualizada pra aqueles que colocam o perfil em idioma em inglês. Então pra você que quer assistir Jujutsu Kaisen na Netflix, mude o idioma do seu perfil para inglês. E assim, a primeira temporada irá aparecer. Eu fiz no vídeo explicando sobre como fazer isso. Tá aqui no card pra você que quer assistir Jujutsu Kaisen pela Netflix. E no mais é isso rapaziada. O que você achou desse vídeo? Gostou desses lançamentos? Qual é o melhor lançamento desse mês? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve e se torne membro. Pois assim, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp de quebra. Ainda vai ajudar financeiramente o canal. E eu agradeço muito. Obrigado por tudo. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!